Todo mundo fala muito de rede social, mas aqui no partido a gente tem trabalhado meio a meio. 50% tradicional, olho no olho, aquele contato, aquela visita ainda não tem como, gente. É essencial. A rede social vai ser um apoio. E a rede social só vai funcionar para aquela pessoa que conseguir engajar e motivar pessoas. Fazer uma rede social onde você não tem engajamento, onde a pessoa não conversa com você. Você pode ter 30, 40 milhões de seguidores, mas se eles não estiverem engajados na sua causa e nos seus propósitos, você não tem o voto. Então se você não tem voto, ela não adiantou para nada. Então tem que trabalhar em conjunto e tem que ser muito bem feito. Sem planejamento não chega a lugar nenhum. Gente, a dica é única. Dedicação. Você tem que se dedicar. É um compromisso. Não existe nada que dê resultado se você não tiver compromisso e comprometimento. Rede social eu falo que não é fácil. Comunicação não é fácil. Tem estratégias, tem ferramenta. É difícil pra caramba. Mas se você se dedicar, com certeza você vai ter resultado e eu tenho certeza que eu vou ver muitas de vocês eleitas e eu quero comemorar com vocês.